Eu quero dizer que se você tem sede de Deus, muito mais Ele tem sede de que você seja totalmente Dele. São João da Cruz vai dizer que se a alma procura a Deus, muito mais Deus o procura, deseja, te ama com amor infinito. E devido a esse amor enorme que Ele tem por você, meu irmão, Ele te convida, minha irmã, a fazer a diferença. A mim e a você. Por isso, diante da carta de amor que Ele deixou pra nós, que é resposta, aquilo que nós necessitamos e nos impulsiona a irmos para frente, gostaria que você meditasse comigo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Sabe por quê, meu irmão? Porque você, minha irmã, é precioso, preciosa aos olhos de Deus. E diante desse amor, nós somos chamados a fazermos a diferença, nas pequenas e nas grandes coisas. Como, irmã? Somente pela graça de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo, o qual nós suplicamos e nós pedimos, somente com a graça do alto. Mas tem algo que é necessário da minha parte e da sua parte, querer. No chamado que Deus te fez, na minha vocação, Ele te chama também a fazer a diferença. Fazer a diferença nas atitudes, nos atos. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir música. Será que todas as músicas, elas vão elevar a minha alma? Vai me ajudar? Então eu preciso também fazer a diferença naquilo que eu ouço. Porque o que eu ouço, entra nos ouvidos, vai para o coração e muitas vezes abrocha nos meus atos. Por isso eu te convido também a pensar. O que eu tenho ouvido? Tenho alimentado? Tenho elevado a minha alma? Então nós precisamos fazer também a diferença. No nosso comportamento. Quando eu digo para você, é para mim primeiro. Eu como consagrada, separada e você no chamado que Deus te fez, no sim que você fez. Na decisão de amor que Ele teve primeiro na sua vida. É aí, meu irmão. Por exemplo, eu ouvi um testemunho que me elevou, que me deixou muito feliz. Nas nossas famílias a gente tem gente de todas as maneiras, uns buscando, uns mais santos, uns encaminhando no chamado de Deus. E um dos meus sobrinhos me disse, sim, eu não ouço funk. E eu disse, mas por quê? Porque essas músicas desagradam a Deus. Nove anos ele disse isso. E muito mais desagrada também a nós. Porque fere os nossos ouvidos pela letra, pelos gestos, obscenos, na dança. Então é aí que nós somos chamados a fazermos a diferença. Mas não é só para nós. A gente tem que levar aqueles que nós amamos também com o nosso testemunho. Porque se eu busco viver, isso contagia automaticamente, meu irmão. Eu digo para você, o que a novela tem elevado? O que a novela faz em uma alma? Será que convém a mim e a você? Eu não, né? Não assisto pelo nosso ritmo de vida. Mas quanta contaminação, tantas coisas entram também pelos programas descarados. Que vão entrando na nossa mente e que é tudo muito normal. Uma vez eu ouvi de um jovem que dizia, irmã, todo mundo assiste novela. E eu disse para ele, você não é todo mundo. Eu digo para você, meu irmão, você não é todo mundo.